Olá pessoal vamos começar mais uma podemos chamar de aula então vamos chamar de aula vamos chamar de aprendizagem porque o que a gente aprende fica na cabeça da gente e serve pra gente se melhorar né eu costumo dizer que eu tô aprendendo ainda apesar do tempo que já tenho aí aliás é mais ou menos assim eu tentei aprender tentei aprender não consegui falei eu vou ensinar porque às vezes tem gente que sabe menos hoje o que a gente vai fazer o seguinte a gente vai colar ah mas isso é fácil é relativamente fácil a gente vai colar só que a gente não vai listar certo colar sem lixar então não vai dar certo vai dar certo sim não fica torcendo que mania que você tem de ficar torcendo contra a que é isso aqui forma essa daqui eu mandei cortar pra fazer sandalinha mas essa daqui é número 33 feita de madeira do tempo que se amarra amarrava o cachorro com linguiça e ele não fugia né hoje a maioria são de plástico é o tênis para que coisinha linda imagina que gracinha criança tá no momento que você vê um tênisinho desse você fica imaginando você queria ser professora queria ser professor de criança de sete oito nove anos você não ia querer se não ia querer porque isso daqui aqui dentro como é que a criança faz isso papai como é que faz isso isso é chutando a canela da professora mas vamos esquecer a canela da professora a nós vamos usar a forma nós vamos usar a forma e você vai ver porque nós vamos colar com cola pvc só a propósito não conte pra ninguém mas o tênis é 31 e a forma é 33 aí você pensa não vai dar certo não vai dar certo dá assim aqui eu tô tirando aqui eu tô percebendo que tá folgado certo ó não que você vai fazer isso é colar de novo aqui nós já temos a outra já para não ficar perdendo tempo vamos deixar aqui aqui ó um par de tênis ó que tem um bichinho aqui a dona tá ali ó a dona tá ali mas deixa ela não vamos mexer com ela não que ela é brava ó forma igual é a maioria das minhas formas de madeira são prehistóricas elas têm o cortezinho fica mais fácil trabalhar com chinelos é nós temos também outras que não não tem por exemplo ó ai que gracinha isso daqui imagina o tamanho do pé dessa criança ai pede gente pede essa criatura essa daqui número 45 imagina um cliente com um pezinho desse tamanho você tem que atender bem você tem que atender com carinho não que dessa daqui você não tenha tá essa daqui mais ainda porque você não se arranja problema aqui vamos colocar a forma no sapato aqui o calçado é 38 a forma é 38 e aqui não tá entrando você conhece a calçadeira é calçadeira isso aqui no tempo dos meus avós é isso quase todo mundo tinha um desses aqui em casa o sapateiro deve ter a maioria já que já é sapateiro já conhece certo colocamos aqui ai nós vamos colar aqui aqui nós não vamos arrancar tudo não vamos deixar desse jeito vamos deixar aqui o outro pé do mesmo calçado também tem o bichinho o que esse peso é o que é essa ah que bacana já ia colocar o outro ali mas é isso daqui a Sony é rica a Sony tem condição ela só compra artigo de primeira qualidade certo também ganha bem né trabalha nessa bataria aqui certo aqui em outras eras nós já havíamos colado a outra parte da rádio colada vamos colar só aqui assim até para não ficar perdendo tempo vai que depois ela não quer pagar né esse daqui deixa eu tirar esse cadastro aqui você toma cuidado viu você tira palmilha tira cadastro normalmente ah esse daqui é um caso é um caso interessante não pegue um pé só do calçado insista com o seu cliente com a sua cliente para trazer os dois pés essa cliente ela trouxe primeiramente olha o senhor consertar trazer só um pé aí quando eu fui pegar mas consertar o que aqui ah eu trouxe errado aí eu avisei traga os dois aí ela foi lá e deixou o outro pé e trouxe só esse daqui aqui tem aquela colinha lá sabe mas não aquela nossa não é tec bonde não é cola é cola de sanucrilato sim para quem já é sapateiro ou sapateira sabe muitas vezes a pessoa vai lá naquela loja de um real vai no supermercado vai e compra uma colinha abençoada que eu não vou falar o que estou pensando dessa colinha e passa isso aqui e tenta colar ela não sabe colar para começar ela não sabe colar usa um material que não é adequado se eu quisesse eu poderia usar a mesma formulação mas com uma viscosidade diferente eu poderia usar cola de sanucrilato mas não eu vou usar uma outra cola gente nós vamos usar cola pvc sei lá ai ó essa daqui é da marca Fortique pvc mono l veja você tem escrito fcc essa fcc não sei parece que é um fabricante é uma junção de fabricantes são vários mas não vem o caso você pode encontrar cola pvc de outras marcas certo você pode encontrar essa é cola pvc a quente essa mono você tem que esquentar tem algumas pessoas que usam uma que não precisa ser esquentada eu não posso dizer que não confio porque eu nunca experimentei agora quem usa deve gostar gente nós vamos colar isso daqui sem lixar nós não vamos levar na lixadeira e lixar isso daqui daria daria tem a meios de se fazer não fica tão bom mas lixar dá trabalho acho que você já percebeu isso né uma das coisas em sapataria que dá trabalho é lixar por conta disso por devido ao fato de nós não lixarmos nós vamos usar um produto químico que é utilizado por fabricantes de calçados tem já tenho reparado nos últimos tempos tem aparecido um pessoal bom na internet que ensina a fazer sandálias ensina a fazer outros calçados sapatilhas etc e aí ele sabe do que eu estou falando o alojen tem alguns sapateiros que é óbvio sabem tem outros que não conhecem alojen é um produto que serve para limpar profundamente a borracha o plástico o material que você vai colar mas preste muita 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 atenção alojen é um produto extremamente agressivo ao meio ambiente ao ao organismo é se eu passar alojen aqui estrago esse tênis eu não vou passar aqui eu vou ter o cuidado de passar só aqui certo e pra passar o alojen um produto que eu estou dizendo que é tão perigoso gente se dá uma pausada e tenta dar uma lida nessas coisas aqui na câmera não sei se você sabe eu vejo tudo como se estivesse no espelho mas gente isso daqui não é brincadeira vai a metade do rótulo só de espera deixa eu ler o que está escrito aqui controle de emergência precaução de manuseio etc na frente do rótulo tem escrito cuidado só que por acaso é alguma coisa pra criança é pra gente irresponsável é pra quem tá de brincadeira não não é ah mas eu não vou usar isso porque isso é coitado de mim não pode ficar tranquilo se você souber usar é como uma faca uma faca se você não souber usar você vai amputar seus dedinhos se você souber você vai trabalhar muito bem então vamos esquecer um pouco esse medo a empresa amazonas é uma das maiores é uma empresa extremamente responsável é esse produto aqui da amazonas eu não sei de verdade tem escrito ácido é tem isso aqui escrito tá é quando você compra vem esse potinho aqui você tem que colocar todo aqui dentro todo e aí é o produto fica pronto pra ser usado é se você comprar alogen eu não sei se alogen é marca registrado o que é mas tem a mesma função vai limpar profundamente ah você presta atenção faça com cuidado porque você não vai poder não é recomendável usar alogen duas vezes no mesmo produto aqui nós na fábrica provavelmente usaram pra tirar o demoldante etc 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 e aqui nós vamos ter que usar pra ver se cola das preocupações que você deve ter você deve ter não precisa ser uma xícara tão bonitinha como essa mas você tem que você deve ter um potinho uma vasilha de vidro ah eu tenho de plástico joga fora não guarda pra outra coisa de plástico não serve ah mas então eu vou pegar essa daqui que é de metal que é forte não pode não pode não pode não pode alumínio não pode ferro não pode de ouro de prata de bronze não pode ah vidro eu tenho de porcelana ah porcelana pode porcelana pode mas é preferível vidro certo quer que eu quebre pra você saber que é vidro não vou fazer isso é vidro mesmo tá você vai usar um pincel pra você pra passar esse produto certo você vai passar esse produto com um pincel você vai colocar o produto aqui parece brincadeira parece uma teve o rapaz falou que eu era um barato mas isso aqui é sério você vai colocar e não vai deixar que essa parte metálica aqui submeja vai ficar mais fácil né afunde tá você só vai usar a ponta do pincel você consegue observar aqui ó tá enferrujado essa ferrugem é porque respingou não teve jeito mas isso não deve acontecer você deve colocar um pouco aqui ó mais uma precaução que tem aqui ó não aspire ah tem um cheiro aproximado a vinagre mas o que você vai fazer é usar máscara e de preferência que você use num lugar ventilado um lugar no qual você tenha certeza de que não vai se asfixiar e não vai se asfixiar ninguém tá certo então vamos aqui isso não é brincadeira parece mas não é água apesar do cheiro aproximado do vinagre não brinque com isso isso não é brincadeira depois não vá pegar e dizer ah eu vi lá num vídeo que é o alogê é divertido não é divertido isso é é inflamável e isso faz mal pro organismo sendo mal utilizado você consegue perceber aí ó ó eu coloquei uma quantidade pra molhar só a ponta do pincel aqui ó eu já aproveito deixo bem longe é recomendável que você use máscara aliás o cheiro também lembra pouca coisa a água sanitária que em alguns lugares o pessoal chama de que boa chama de candida enfim mas se for aproximado a candida então tem hipoclorito de sódio que seria cloro seria um composto de cloro aqui ainda não foi passado aqui veja não você nem percebe que foi passado só fica molhado aqui você pode deixar virado deixa virado deixa virado evita derrubar a vasilha onde você colocou deixa eu colocar mais pra cá aqui você consegue vou colocar aqui vou trocar de lugar porque eu disse que não você não deve respirar esse produto ele tá quase vindo no meu nariz sony se por acaso eu caí aqui você arrasta meu corpo lá pra fora e chama o resgate já tá avisado mais fácil aqui eu tenho cuidado de não passar nessa parte aqui certo só tá molhado se você for utilizar esse produto veja caiu aqui na pele não é recomendável mas ele seca bem rápido não sabe caiu em algum lugar seca esse produto assim como a cola se você reparar bem até meados dos anos 80 não tinha um aviso que diz hoje que a cola é um produto tóxico aqui eu estou mantendo meu rosto distante porque isso não é brincadeira aqui eu vou usar como separador quer dizer se ele quisesse né não vai dar certo já viu que não vai dar certo vou colocar esse pano aqui esse sapato deve ser dessa maca né aquela maca lá que o pessoal da seleção conhece mas aqui dá pra ver certo gente eu não vou ficar mostrando mais detalhadamente porque como eu disse esse produto aqui não é um brinquedo ele não é um ácido que vai comer a sua pele instantaneamente provavelmente vai te matar aos poucos mas você não tem pressa mesmo né vai lá o adequado é comprar máscara se você comprar não aquela branquinha de cirúrgica que vende na farmácia na farmácia também vende umas que são azuis aquelas azuis você pode usar quando estiver utilizando alogen quando você estiver utilizando esse produto tá certo de verdade agora nós vamos deixar secar um pouquinho isso daí eu tenho certeza que estiver seco ah essa parte que sobrou o que que você vai fazer você não não vai jogar aqui dentro você vai descartar você vai descartar isso daqui certo sei lá no vaso sanitário privada ah tem vaso sanitário privada outro nome Sônia chama o vaso sanitário agora não tô me lembrando mas deve ter outros nomes você joga lá dentro não fala pra ninguém que foi eu que te disse isso não que deve ter algum método seguro pra descartar mas esse é o que me vem à mente se você jogar na terra diretamente pelo menos a água do vaso sanitário vai pra distribuidora vai ser filtrada etc depois caso você venha morrer por causa disso você me avise tá muito obrigado daqui a pouco a gente volta ai que beleza o rapaz tá vendendo 8 espigas de milho quem que é a espiga de milho aí? tem melancia de goiás diz ele que é de goiás daqui a pouco a gente volta quando a gente vai embora gente então novamente estamos aqui para continuar a nossa colagem sem lixar com cola de PVC a quente certo? nós já passamos o alogen tem ou pega procura saber isso daí eu de verdade acostumado todo mundo sabe aquela coisa do iogurte? as vezes tem uma tranqueira lá que é de outra marca o pessoal chama de danone tem lâmina de barbear que é de qualquer outra marca tudo chama de gilete sabe como é que é? é a mesma coisa pega chinelo tem uns chinelos que são pavorosos mais do que a havaiana e aí chama esse daqui vamos chamar de alogen se você chegar no fornecedor procurar saber alogen ele vai falar isso daqui nós já passamos o alogen para preparar para cola depois que secou o alogen nós passamos a cola agora que foi passado a cola nós vamos ativar nesse caso nós vamos usar o soprador térmico aqui eu vou usar o soprador térmico eu já fiz na boca do fogão já fiz na boca do fogão segurava com um alicate aqui assim uma parte segurava a outra e ficava assim aquela coisa meio queimando é acontece como eu vou usar o soprador térmico e isso é uma fonte de calor eu não vou deixar essas coisas inflamáveis aqui eu vou tirar é uma questão de segurança já era tirei tá vendo aí agora tão mais seguro? tô mais seguro certo? aí pera aí um pouquinho que já vou já tô chegando olha que beleza caiu uma poção de coisas aqui ó eu adotei eu adotei um pedaço um pedaço de madeira e uma cerâmica isso daqui é cerâmica com o soprador térmico eu vou aquecer e vou colar certo? pelo menos é a minha expectativa pelo menos é a minha expectativa olha que beleza isso aí já pensou? você colar assim? ia ficar bambro demais não, é assim mesmo tô ficando doido mas são vocês que me deixam assim viu? eu vou deixar desse lado aqui e daqui a pouco vou te dizer porque se eu não lembrar você me lembra como né? mas gente o soprador térmico é mais uma ferramenta que não é ferramenta de sapateiro mas se você souber usar ela vai te facilitar a vida facilitar a vida envolve correr certos riscos então eu vou aquecer isso daqui eu não posso aquecer isso aqui de uma forma tal que derreta que estrague a lateral certo? que estrague nada não posso queimar o sapato não é pra queimar e isso daqui queima isso daqui queima tá? eu vou aquecer quando eu ligar eu vou te mostrar aqui ó deixa eu ver se eu não quero queimar a câmera também deixa eu ver tá vendo lá uma luzinha? é ó aqui tá quente tá vendo? tudo lá são as resistências isso tá quente ó gente qual a distância? qual a temperatura? diz que aqui essa esse soprador térmico ele tem duas eh temperaturas esse modelo aqui dessa marca aqui tem duas temperaturas quinhentos graus quinhentos graus e setecentos graus vamos fazer uma comparação é mais ou menos assim dizem que a brasa do cigarro tem quinhentos graus você pega a brasa do cigarro e coloca na sua pele se queimar você vai saber mais ou menos a temperatura disso não faça isso não é só brincadeira tá? o tio é todo cheio da piada ele não tem a intenção de te queimar não não use nada que possa te machucar não quero ver ninguém machucado certo? uma vez aquecido eu de verdade nunca sei direito o quanto aí eu geralmente vou um pouco mais do que faltar você toma cuidado porque aquela parte metálica do bico ó quando você vai colar você vem aqui ó ó o desenho tá vendo? você vai e coloca no mesmo lugar e aí você vem desse lado aqui do lado de fora do calçado aí vai coloca se você tiver é prensa canhão fica mais fácil mas se não você me acompanha aqui vamos lá aqui ó o que que a gente faz? a gente enrola essa borracha essa borracha de câmara de pneu você tá entendendo? se você responder eu não me importo tá? não que eu esteja ouvindo engraçado né? às vezes pode ser duas horas da manhã você tá aí assistindo esse negócio mas é bacana ou não ou não aqui mais um pedaço e aí eu venho aqui pra trás veja você eu venho aqui dou aquela prensada aquela enrolada com a borracha não que eu esteja ó tá vendo? tá vendo? eu tô prensando aqui atrás venho dou uma chegada aqui na frente é lógico se você tiver uma prensa canhão que a gente tem ali o problema é que na mudança a gente colocou em um lugar pra não atrapalhar a vida da gente deixa lá vamos aqui é aqui? é aqui aí vamos fazer novamente com o outro pé tome cuidado com o fio gente ó essa parte metálica aqui isso daqui tá quente tá saindo ar quente aqui ó se você deixar um ovo nessa distância você cozinha o ovo tá? então se cozinha o ovo o que não vai fazer com a sua mão? se você procurar na internet você vai encontrar várias utilidades para o soprador térmico vamos colocar aqui mais perto pra você ver não perto de mim aqui perto isso aqui bem quentinho isso bem quentinho por igual aqui eu sinto um calorzinho chegando na minha mão esquerda mas como eu estou em movimento então é tolerável certo? vamos então novamente aquele esquema esse lado como vamos chamar de lado de fora porque esse daqui a gente vai chamar de lado de dentro do bico então vamos começar aqui pelo bico vem aqui ó junta isso certo? você pode observar quando você faz isso que ele já vai querendo acertar já vai querendo parece que já vai colar já vai ficar colado não se iluda não fica colado logo não o adequado é pressionar nesse caso o martelar não vai adiantar só vamos virar pra cá novamente vamos virar pra cá novamente gente ai aqui estamos nós ó a borrachinha tá aqui? dá pra ver? é essa lingueta não tá ajudando vamos fazer isso assim veja você faz pressão em todos os lados do calçado em todos os lados do solado sem soltar peguei outra ali outra borracha já deixo no jeito a prensa canhão vai livrar de ter que fazer isso mas se você tá aprendendo não tem muito recurso e quer fazer um trabalho profissional então é por aí é por aí lembre-se ser sapateiro no começo é difícil mas depois piora que você quase desiste mas não desista seja firme certo agora é deixar esfriar como não tem muita borracha eu vou esperar esse daqui colar daqui a pouco a gente volta vamos aqui já esfriou vamos tirar o elástico agora é o cara do gás ah que beleza e não é aquele que dá tchau não é o outro esse é o do gás butano é uma beleza e olha que a maioria do pessoal tem gás encanado por aqui tem mais tudo bem deixa olha lá ele fez silêncio olha que bacana não ele já não fez mais olha lá 62 reais o botijão de gás tá bom pra você mas você fala ah que perto custa 80 é custa 80 tem ai deixa eu te mostrar pera ai nesse parafuso a gente faz isso aqui ó segura aqui certo vamos voltar lá então esse daqui de uma pequena pessoa já tá resolvido vamos deixar ele de lado e vamos pegar agora os da Sônia esses daqui são da Sônia gente vou deixar até a borracha aqui pra gente passar depois certo vamos deixar desse lado aqui ah vamos aquecer certo estamos aquecendo principalmente nesse ponto aqui você deve tomar muito cuidado porque se você puxar ao mesmo tempo que você aquece você provavelmente vai conseguir descolar o restante aqui deixa eu tirar minha mão daqui porque tá esquentando a minha mão e eu não quero que isso aconteça aqui aqui com cuidado você vira e ai eu falei pra ter cuidado e você não teve ae volta aquecendo aqui e tomar cuidado pra não queimar o tênis da Sônia ela tá ali aí ela vem é que ela é discreta ela vai deixar pra me matar depois que desligar a câmera mas pelo menos se ó se não tiver vídeo você pode saber foi a Sônia que me matou por causa desse tênis certo aquecemos eu acho que já tá bom então vamos fica aqui agora com cuidado gente ó com cuidado desse lado aqui que ó ó ó ó ó tá vendo com cuidado com vagar pra poder fazer alguma coisa que preste ó certo e ai o que acontece você não vai ter mão suficiente pra ficar segurando em todos os lugares ao mesmo tempo então você vai criar sua prensa manual eu vou mostrar pra vocês como é que funciona a prensa canhão o compressor de ar tá ali ela funciona com a pressão do ar vamos pegar mais uma aqui bom quanto tem pra escolher você tá entendendo? esse é o tipo da coisa que você não pode dizer que não requer prática se quer habilidade requer prática sim viu que as vezes você tem todo esse esforço pra depois descobrir ó percebeu como tá quentinho? não dá pra você perceber eu percebo e tô te dizendo porque que você não vai acreditar em mim você já não é a primeira vez que você vê aí no canal você já confia no tio ah aqui eu vou usar de uma outra estratégia espera só um pouquinho vou abaixar você aqui deixa deixa não pra lá não ali tá dando pra ver o compressor atrás da bicicleta bicicleta é pra fazer a entrega você entendeu? aqui vamos colocar tá vendo? tem um furo aqui na forma eu mostro porque não é todo mundo que conhece a forma né ó eu vou usar aqui essa chave pra evitar queimar meus dedinhos um pouquinho aí eu vejo que eu tô fazendo aqui ó tá vendo? aqui aqui tô segurando com uma ferramenta e quando estiver bem quentinho não vai me queimar com cuidado com cuidado isso tá quente certo agora vamos enrolar a borracha aqui peraí se você não tiver paciência aí não dá tá? tá? obrigado muito gentil só pode sair daqui não fica fazendo não isso tem que ser feito enquanto tá quente tá? aqui mais uma agora eu venho pra cá pra frente gente e você não tava vendo né? eu também não porque eu tô olhando pra cá gente ó você vai passar e prender aqui atrás 3 comadrefeço 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 Agora eu vou prender essa pontinha E E deixar esfriar também Tá? Depois a gente volta pra Colar isso aqui Você viu que eu passei cola aqui Nos dois lados eu passei cola Não gruda Ela tá seca Aqui você pode deixar 3 dias, 4 dias Pode deixar um mês Lógico, desde que não enche de poeira De sujeira Quando você aquecer Vai reativar a cola, tá bom? Se o Alguém, algum fabricante Ou técnico nessa área Souber alguma coisa, por favor Manda dica pra gente, tá bom? Daqui a pouco a gente volta Pra colar o cordeiro rosinha Tchau, tchau Se bem que ela não é só si, pra ter um pé só Mas tudo bem Ó nós de novo Vamos tirar a borracha daqui Vamos Aqui Aqui Certo Colado Tá colado gente Mas tá colado mesmo Você vê Esse daqui Eu já te disse Esse par aqui É da Sônia Ela trabalha aqui Se ela Se eu não fizer uma coisa bem feita Como é que vai fazer? Não vai dar certo Então ó Aqui pra finalizar Vamos esse daqui Segurando novamente Com a ferramenta Aqui Ó Ó O brilho Esse brilho É calor Não muito perto Se você colocar muito perto Você pode acabar queimando Os substratos Os materiais Se você Quando o soprador térmico É novo Aí é comum Que faça alguma fumaça Logo nas primeiras Vezes que você usar Caso contrário Depois que já tiver Alguns dias Que você tá usando Se tiver fazendo fumaça Preste atenção Que deve ter alguma coisa errada Você tá prestando atenção Que eu tô procurando Alcançar todos os lugares Manter aquecido Aí Desliguei Devagar Ah Isso tá quente Que tá uma beleza Aqui ó Presta atenção Se eu não colocar a borracha direito Isso não vai ficar bacana Ah Na verdade Eu esquentei muito Penso com meus botões Que Original aqui Passou longe Tá Isso aqui parece Ser Pelo material Não me parece ser Um calçado original A dona não tá ouvindo Então eu posso falar Nem a empresa fabricante Dos originais Tá ouvindo Porque se tiver Pode ter certeza Que Eu prefiro Os originais Vai lá Se quiser pagar Nós Calma aí A gente faz propaganda Ué Vocês querem Só o Neymar Por que que o Neymar Tem que E sapateiro Não tem Ah Pelo amor de Deus Aqui 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 Fazer mais um tempinho E aí a gente já finaliza Tá Só o bico tava meio solto De verdade Eu percebi Parece que aqueci Um pouco Demais Não me parece Material original Eu não creio Que o fabricante Original Usasse Esse tipo de material Mas isso não é nosso problema Nesse momento Nosso problema é consertar Daqui a pouco a gente volta Então Vamos tentar finalizar Aqui Essa coisa Da dona Saci Você sabe Saci só tem Um pé Né Então Aqui Tá colado Se não tá melhor O acabamento A culpada é ela Que usou Aquela colinha Super Aquela colinha De cianucrilato Mas as vezes não As vezes ela não usou Nem a super bond Ela usou Uma genérica Lá Uma Sei lá O que E aí Quase estragou O sapato Mas se for Promobond Se for Tecbond Se for Essa própria Pra sapateiro Aquela Sabe Que eu tô falando Né Essa aqui Tem um sapatinho Desenhado Por motivos Óbvios Essa daqui Ela não Deixa manchado De branco Ela não Fica Quebradiça Não tô fazendo Propaganda Tô Tô Dizendo Que é um produto De qualidade Esse daqui Você já viu Como é que funcionou Certo Nós temos aqui O serviço pronto Se você não é Inscrito Aliás Eu nem sei Por que Que você não é inscrito Gente Tem espaço Pra um monte de gente Se inscreva Se você já é inscrito Dá um joinha Se você não quer escrever Nada Dá um joinha Mas se você quiser Elogia Tem um pessoal Bacana O Andriano Que elogia De vez em quando Ele já falou Que quando ele tiver De férias Ele vem aqui Fazer o curso Aqui em São Paulo Tem também Osmar sempre manda Uma palavra bacana É um camarada Que a gente percebe Que é gente boa E tem tantas outras pessoas Qualquer hora dessa Eu vou pegar O nome das meninas E vou Vou colocar pra vocês verem A quantidade De mulheres Que acompanham Esse canal Você já é inscrito Tudo bem Você não é inscrito Se inscreva Tem alguma coisa Que tá errado Ah tá muito longo Porque antes Diziam que tava curto Agora se tiver longo Fala também Tá bom Um abraço Um beijo No coração de vocês Cuidado Não fica cheirando cola Não hein